Para você que está ligadinho e ligadinho no ponto de vendas, eu estou nesse que é um lugar incrível. Claro que eu estou falando de estúdio João Franco, né? Aqui a gente encontra profissionais excelentes, altamente capacitados e tudo o que está rolando no mundo passa pelo João Franco, né Alex? Passa sim. Aqui é a tendência, a moda gira aqui no João Franco. Quer cuidar da beleza, saber das coisas que estão acontecendo, fazer aquele corte super incrível, aquela cor fenomenal. Pode passar por aqui, inclusive o Alex, gente, ele está engrossando o time aqui por esse tempo, mas está louquinho para logo ir lá para o Parque Shopping Maia, né? Logo mais, a inauguração vai ser agora dia 4, 4 de agosto, agora estaremos já lá no Parque Shopping Maia. E aí, esses dias também, nem foi para a inauguração, foi só para dar um confere, eles pararam aquele shopping, né? Parou, parou o shopping. O gestionou o negócio todo, levou uma turma. Muito legal. E agora, imagina então, neste dia 4, a festa que não vai estar esperando por você e claro, né? Sem contar que o negócio lá está coisa fina. Está lindo, um salão moderno, com qualidades. Ó, só você indo lá para conhecer. Então, segura a ansiedade, então eu vou falar para o Alex também, segura a ansiedade. E esse daqui está mais, porque ele já está, ele veio todo o processo. Já ouviu como é que o negócio, mas você segura a ansiedade, mas já coloca na sua agenda que dia 4 de agosto é um negócio que quer ficar com a beleza em dia, é só vir para o seu João Franco. É Paulo Facine. Menino da Paulo Facine, 1547. E o telefone para você que quiser agendar o seu horário, a sua avaliação é o 2441-1018. Para estar em dia com a sua beleza, é? Verdade. Aqui no João Franco. Aproveita. Vem.